Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do Free Fire. Fiquei uns diazinhos aí afastado, mano, sem trazer vídeo aqui pra vocês, porque a gente tava meio atarefado aqui, também com uns probleminhas de saúde. Mas estamos aqui hoje, galera, pra trazer aí a novidade hoje, dia 6 de setembro, mano, véspera aí do grande dia do passe de Elite gratuito, né? Vamos entrar aqui, então, clicar em iniciar no jogo aqui, pra gente tá mostrando aí já as novidades pra vocês, cara. E são novidades bem bacanas, mano, incluindo novos banners e o novo personagem, mano. Tá aqui e a gente já vai pegar ele aqui pra gente ver ele na prática, como que ele funciona, mano. Não vou roubar ele diretão. Aqui é o novo personagem, o Joseph. Por que que eu resolvi gravar só agora, galera? Olha aí, eu já ganhei ele, tá? Por que que eu resolvi gravar somente agora por ele, né? Ele já tava liberado em outros servidores e tal, mas, cara, não adianta nada a gente trazer antes, se a galera não pode usar, né? Então, por isso que eu resolvi trazer aqui direto pra vocês. Então, recarregando apenas um diamante, ou seja, se você for lá no site Recarga Jogos, lá tem a recarga lá especial com 3 reais, mano, 3 reais, você consegue ganhar esse personagem aí, tá? Você vai lá no site Recarga Jogos, escolhe lá pagar pela lotérica e tem lá a recarga mínima, se não me engano, é 3 reais ou é 5 reais, a primeira recarga lá, que você vai ganhar, se não me engano, lá é 140 diamantes, mais um bônus de 14, mais o bônus daqui do Free Fire, né? Então, compensa, mano. Você recarregando apenas um diamante, né? Que no caso seria 100 diamantes, é o mínimo, você vai estar ganhando aí o personagem de Joseph. Eu já recarreguei ele, já ganhei ele e já a gente vai ver ele, né? Vamos só ver aqui, primeiros banners. Aqui, ó, descontos de até 90% na independência do Brasil, do dia 6 até o dia 9 de setembro, mano. Vai estar acontecendo aí, ó, tudo por 79 diamantes, mano. Aqui, ó, cabelinho azul, óculos, chapéu, acessórios, prancha, pet, moda, várias coisas. Mano, não acredito que aquela calça vai estar 79, velho. Já a gente vai ver lá na loja, peraí. Vamos lá na loja, vamos ver lá os 79 diamantes que tem lá. Já a gente vai pegar um novo personagem. O pai, ele tá aqui, ó, eu já tenho ele, já peguei. Aqui, ó, recarregue. Beleza? Esse aqui é o Joseph. Ó, 100 diamantes, 5 reais, né? Praticamente. Oh my God, agora não. Ofertas, recarga, recarga cumulativa. Olha, contou. Já tá valendo a nova recarga, mano. Daqui a pouco eu vou ver o que eu faço ali. Cartão de mudança de nome. Isso aqui é tudo que tá com desconto. Olha, já tô com um novo personagem aqui, hein? Beleza, mano. Aqui é o novo personagem. Só que eu não vou usar essa roupa. Eu vou colocar uma roupa que eu gosto de usar. Galera, eu tô tentando fixar numa roupa. Eu acho que fica legal que é esse peitoral. Junto. Agora tem essa calça, né, mano? Essa calça é da hora. Mas por enquanto eu vou na roupa que eu tô usando ultimamente. Eu uso bastante, cara. Vocês vão ver aí. Qualquer dia se vocês cruzarem comigo aí jogando, ó. Essa calça. E a chuteirinha aqui, ó. Cadê aí que é a chuteirinha? Essa chuteirinha, ó. Isso aqui é o que eu uso. E o cabelo, eu uso ou o cabelo azul, tá? Ou esse aqui, ó. É os cabelos que eu uso, tá? Então se vocês cruzarem com alguém aí sim, pode ter certeza que isso... It's me! Tô assim, não. Quero mostrar a cara dele, velho. Quero mostrar que ele é o... Não. Aqui mesmo, aí. Vem, estilosão. Vou mostrar que é ele. Só pra esconder o capacete. Vamos aqui em personagem. Vamos ver aqui como é que ele tá. Eu vou usar o cartão de upar logo ele, porque eu não sou besta. Aquele aqui. Eu tenho o cartão de upar. Tem um aqui, ó. Level 6 já, ó. Já vou pegar já a camiseta. Não é dele, maluco. Vamos upar ele aqui, ó. Pronto. É só, velho. Ficou da hora, hein? Vamos pôr habilidade. Vamos pôr mais uma aqui. Já... Se dá de pôr outra, não dá. Já que ele corre bastante, eu vou fazer loucura, mano. Primeiro eu vou colocar só um... Deixa eu ver o que que eu vou colocar aqui. Vou colocar um socão, mano. Porque os caras são sacanas. Eu adivino o soco. Vou com essa camisa dele aí, que não esconde capacete. Eu acho uma fuleiragem, bicho. Essa camiseta do personagem... É, não esconde capacete. Não escondei colete. Bora lá. Vamos entrar aqui. Vamos começar. O que que é isso aqui, mano? O que que eu tenho aqui pra pegar? Tem uma missão. Cliquei no lugar errado aqui. Missão de atividade. Olha só. Vai dar um aqui. Beleza. Beleza, galera. Agora a gente vai pra partida. Vamos colocar aqui um duo. Né? Duo versus solo. O que que vai dar aqui? Minha internet não tá muito boa. Mas vamos pra partida agora. Bora nessa. Beleza, galera. Tamo aqui no avião. Solo versus duo. Duo versus solo. Solo versus duo, né? Eu sozinho contra dois. Bora ver aqui o que que a gente consegue fazer. E vamos testar o novo personagem. Vou cair logo aqui. No lugar que eu acho que cair bastante, que é por Chinook. E aqui tá ele já caindo aqui na prancha, mano. Olha o visual do cara. Tá de telona. Tá de óculos. Óculos de sal. Olha o raibazão. Mano, tá caindo uma multidão aqui, hein? Caraca, velho. Espero que seja um monte de boot. Boot, 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 boot. Vamos lá. Vamos pegar uma arma logo aqui primeiro, pra gente ficar sussa, né? Olha o meu ping, velho. Ah, não, velho. Minha internet tá uma maravilha. Por isso que eu não tô gravando vídeo, cara. Ultimamente minha internet tá muito ruim. Então não tá dando pra gravar vídeo. Deixa eu pegar aqui uma arma aqui rapidão. Já a gente vai ver os detalhes da roupa dele aqui. Primeiro deixa eu me armar aqui, que se não os caras me pegam. Eu tô de crossbow, mano. Opa, tem um aqui. Colete. Beleza. Colete 1, velho. Melhor do que nada, né? Nossa senhora, escutei alguém pulando aqui atrás de mim. Aí, falei. Ó o tiroteio. Passando pra ali, ó. Olha o boot aqui. Olha a flecha. Toma. Tem outro ali. Fica parada de 90. Toma. Errei. Toma. Cadê o outro? Tá ali. É dois, cara. Caramba. Oxi. Ah, vai morrer. Ó o arrediado. Quero saber quem foi que pegou minha munição de AWM. Um desses aqui. Não foi esse. Só deve ter sido aquele lá. Ah não. Foi aquele alimento aqui já. Peguei. Deixa eu terminar logo. Pronto. Todos finalizados. Ok. Agora vamos ali em cima pra mostrar a roupa. O personagem novo pra vocês. Deixa eu rolar aqui um kit. Olha, mano. O cara é massa, hein. Vacilei, velho. Qual que é essa roupa aí? Essa... Essa jaqueta dele aí, ó. Que feiona. Pronto. Aqui, ele aqui. Vamos tirar essa jaqueta dele aqui. Essa jaqueta não. Esse colete. Olha aí, mano. Ele aí, ó. Que da hora, hein. Ó. Mas eu não vi ele... A habilidade dele ainda, ó. Tá aqui, ó. Ativada a habilidade dele. Mas não tem tempo. Não tem nada, velho. A habilidade dele... Vou levar um dano pra ver. Ou posso testar no final, né, mano. Melhor testar no final, né. Vamos matar logo. Oi. Nossa. Errei a cabeça do cara. Mano, vocês viram? A mira tava na cabeça. E não deu HS, velho. Que mentira, cara. Peraí, tal som tal. Minha posição está sendo exposta. Mano, vou jogar com esquema de arma corte dos que eu tô jogando bastante ultimamente. Que é a SCAR e a WM. Ou SCAR e P90, mano. Tô usando muito esse esquema de arma. Tô gostando muito. Conta aí quais são as armas que vocês gostam de usar. Eu tô usando bastante esse esquema de arma, assim. Mas eu levo as SMG. Porque quando estiver perto do final, aí eu mudo pra SMG, né. Isso é a estratégia que eu uso pra jogar ranqueada, mano. A princípio eu pego uma arma de long. A WM, K, SKS, SVD, qualquer arma assim, entendeu. Se der uma... Se der uma WM, beleza. A gente vai de AWM. Do contrário, a gente vai de... K98, SVD, SKS, o que vier. E... Uma SCAR. Porque a SCAR, ela pode ser ruim se você não tiver com coronha... É... Se você não tiver com boca, né. E... É boca e coronha mesmo. Boca, coronha e mira 4. Cadê o cara que atirou? Ah, tá lá. Calma, calma. Você faz isso aqui, ó. Pronto. É um tirão. Nossa senhora, para. Olha quantos kits eu tenho. Quinze kits, velho. Credo. Pra trás do povo. Olha, tem gente aqui, tá entrando aqui. É boot, meu filho. É boot, tá lá. Cadê? Toma. Nossa senhora. Toma. Normal, só de solo. Ah, sério? Não, não recarrega agora, não. Uh, errei. Ele desceu do carro. Toma. Se escondeu, foi reláquite, provavelmente. Pega o carro de novo, filhote. Vem pra cima. Mataram ele. Ah, tá. Foi de lá que mataram. Toma. Toma. Nossa, que bugada do Carly. Vamos lá. Mentira, mentira. Tá pra trás do gelo. Ah, mentiroso. Beleza, galera. Então esse aqui é o cara, o Joseph. Vocês viram lá, não vi vantagem nenhuma nele. Ser bem sincero, não vi nada de vantajoso nesse cara. Muito pelo contrário, achei ele muito bosta. Sendo bem sincero pra vocês. Vamos ver se essa habilidade dele passa pra outro personagem. Vamos ver aqui. Cadê aqui a habilidade dele? Vamos ver, vamos procurar por aqui. Tem aqui. Passa, mano. Passa pra outro. Aí, velocidade de movimento aumentada em 18. Ao receber dano. Tem que fazer um teste com ele com essa habilidade pra ver. Eu vou fazer um teste e depois eu gravo outro vídeo falando. Se ele resolver alguma coisa, eu me retrato aqui no vídeo. Do contrário, pra mim ele ainda continua sendo bosta. Mas comenta aí o que você achou do novo personagem. Se o valor dele, né? Vendo especial aí pela recarga de um diamante. Se tá bom ou se não tá. Beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui.